Hoje começamos um programa mais de rádio, um programa que está feito por Itacat, uma agência de comunicação intercultural aqui da Catalunha. Itacat faz parte da Charcha Barcelona Antirrumors e tem o apoio também institucional do Siemen, aqui onde estamos gravando o programa, e Latins para Catalunha, também é um espaço que nos dá apoio para fazer o nosso programa de comunicação intercultural. E é um prazer apresentar que estamos aqui hoje com André Fernandes, é importante que ele mesmo se apresente porque é uma história muito interessante que a gente pretende abordar aqui nesse tempo que a gente tem disponível para a entrevista, e sem mais, o meu nome é Flávio Carvalho e a gente está aqui agora com o André. Eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, por favor. É um prazer estar aqui com todos os ouvintes aqui na Catalunha. Meu nome é André Fernandes, eu sou jornalista, tenho 48 anos, e sou fundador e diretor da Agência de Notícias das Favelas, que é a primeira agência de notícias de favelas do mundo. Trabalhamos com comunicação comunitária no Brasil e temos aí mais de 500 colaboradores que escrevem no nosso portal, além de um jornal impresso que a partir do dia 1º de outubro passa a circular com 150 mil exemplares em três capitais brasileiras. Maravilha. Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer, porque na perspectiva da comunicação intercultural, isso quer dizer que vocês estão conseguindo abordar todas as frentes. Ou seja, estamos falando de jornal impresso, estamos falando também de redes sociais, estamos falando de não mais somente aonde se originou, no Rio de Janeiro, mas também em outros estados. Como é esse processo de abrangência? Não foi da noite para o dia que vocês conseguiram, vocês começaram de pouco, aos poucos. Eu queria saber, entender mais ou menos o processo que fez vocês evoluírem de uma comunicação comunitária bem focalizada na comunidade onde vocês estavam e como é que vocês conseguem ampliar, e hoje falando aqui, inclusive para outros continentes. Eu, na realidade, começo esse trabalho há 26 anos atrás, quando comecei a trabalhar numa favela do Rio de Janeiro e fui morar nessa favela por opção. Qual foi a favela? Fui em Santa Marta, ou Dona Marta, mas a favela é Santa Marta, e na década de 90 me tornei uma grande referência para a imprensa nacional e internacional que queria, então, subir as favelas. Então, todos os dias eu recebia 10, 15 telefonemas de jornalistas do Brasil e do mundo inteiro, e uma vez pensei, por que não democratizar essas informações, uma vez que todos os jornais estabiligam o tempo todo. E foi quando eu tive a ideia de criar a Agência de Notícias das Favelas, e há 18 anos atrás, então, coloquei no ar o primeiro site da Agência de Notícias das Favelas, que está em www.anf.org.br. Dias depois, a Reuters noticiou Suja, a primeira agência de notícias de favelas do mundo. Começamos ali de uma maneira pequena, porque a internet era bem mais difícil naquela época, era uma linguagem HTML, era caro também, era a internet discada, e aí, depois evoluímos, por hoje nós temos uma plataforma em Wordpress, em que nós temos aí essas mais de 500 pessoas que têm login e senha para publicar no portal de qualquer lugar do mundo. Mas começamos ali no Rio de Janeiro, de uma maneira pequena, mas com um sonho que era grande, que desde aquela época eu já sonhava, em que um dia nós poderíamos chegar em várias periferias no mundo, através de uma grande rede. Então, vocês, pelo que eu entendi, já conheço um pouco da experiência, hoje em dia as pessoas não estão bem informadas sobre o Brasil, se não consulta as informações que vêm da ANF, sobretudo quando fala das questões das comunidades, quando noticiar a favela sem buscar uma fonte fidedigna, e a ANF hoje se tornou uma fonte fidedigna, você pode corroborar o que eu estou dizendo, mas a ideia todinha é que, de uma experiência pessoal, sim, a sua formação, e outras pessoas que tiveram outras formações também diversas, vocês se constituem como organização, porque é .org.br, isso é trabalho comunitário, coletivo. É coletivo, nós somos uma organização não-governamental, que temos a missão de democratizar a informação da favela, principalmente a partir do próprio morador, mas temos também, como você disse, muitas pessoas que buscam no mundo inteiro a fonte via agência de notícias da favela, as notícias via agência de notícias da favela, porque nós trabalhamos com o jornalismo também de uma maneira muito séria, inclusive nós somos o primeiro veículo de mídia alternativa no país a publicar um manual de redação estilo, já pensando em que se hoje temos 500 pessoas, 500 colaboradores espalhados pelo Brasil, e alguns fora do Brasil também já temos uma certa dificuldade de direcionamento, que dirá quando tivermos milhares. E o manual de redação estilo também demonstra a intenção que a organização tem de fazer um jornalismo sério, de que nós temos uma linha editorial, de que nós não vamos desviar um milímetro da nossa linha editorial, seja por publicidade ou por qualquer outro tipo de parceria. E estamos falando no Brasil que vive hoje, você está aqui hoje em Barcelona e traz para a gente uma informação bem atualizada de como andam as coisas, além do que a gente fica se informando pelos meios de comunicação que são tradicionais, um país absolutamente em crise também na questão da democratização dos meios de comunicação, que é uma velha bandeira da esquerda brasileira. Então, vocês estão, na prática, pelo que eu entendo, adotando, levando adiante esse processo de democratização, de descentralização, de acabar de frente, bater de frente contra os grandes monopólios. O Brasil é o país com a mais concentração de meios de comunicação do mundo. Nós somos um veículo de comunicação comunitária, e como tal, um veículo contra-hegemônico, e também entendemos que essa contra-hegemonia não pode continuar se dando meramente no campo ideológico, mas precisa partir para o campo dos números também. Então, por isso que o jornal A Voz da Favela, hoje com 150 mil exemplares a partir de 1º de outubro, nós queremos chegar a 500 mil exemplares no país. Nós queremos realmente que os nossos veículos cresçam cada vez mais, não só com a questão ideológica que nós temos, realmente não é essa ideologia, por exemplo, desse governo ou da mídia hegemônica, mas também no campo dos números. Então, nós vemos a importância de buscarmos novas parcerias. A minha vinda, inclusive aqui para a Espanha, para Portugal, é justamente para poder reverberar o que nós estamos fazendo lá, e aí duas frentes, uma é com novos colaboradores, eu estou saindo aqui da Espanha na quarta-feira, deixando aqui pessoas que vão estar escrevendo no nosso portal, assim como em Lisboa também, pessoas que vão falar das periferias, das pessoas periféricas aqui, e também para buscar apoio financeiro, no sentido de que no Brasil a gente identificou desde a eleição desse governo que nós teríamos dificuldade. Então, além de focar em uma busca de parcerias e de contatos no exterior, também focar no Nordeste brasileiro, que é um lugar onde, graças a Deus, esse governo não teve uma votação expressiva e que existem governos locais que não são retrógrados como esse governo federal lá no Brasil. Então, não é disso, né? Isso é, você imagina que isso é a grande expectativa que as pessoas que estão nos escutando agora, elas têm relação ao que o Brasil, infelizmente, voltou ao cenário, à agenda política de comunicação mundial, ou seja, o Brasil agora voltou a ser um tema de interesse, tivemos um refluxo após o governo Lula, a caída da Dilma, e posso dizer, de forma infeliz, mas graças a essa tragédia que a gente está vivendo no Brasil agora, as pessoas, de alguma forma, reativaram e reafirmaram seu interesse de sempre pelo aquele país que está lá e que é um país que distorce, é diferente, tem as suas particularidades. Então, de que forma agora você, primeiro, desde lá, você acha, e você nos traz essa informação de que a repressão que vocês estão vivendo na pele que obriga você a buscar novas formas de resistência? Isso. Então, primeiro, essa informação de como estão as coisas por lá, primeiro, a pergunta é essa. E a segunda coisa, nós vamos abordar numa pergunta mais adiante, mas você já se prepara, que é como é que você, aqui, também percebeu que as pessoas começam a reagir e aceitar e querer escutar e querer saber isso que você vai responder agora. Como é que está o nosso país? Primeiro, só voltar um pouquinho na nossa história do tempo, porque a Agência de Lutas das Favelas, que existe há 18 anos, percebeu que de 2002 em diante, nós conseguimos agregar muito mais pessoas escrevendo, porque as pessoas pobres, periféricas, negras, conseguiram estar nas universidades. Então, isso aconteceu de uma maneira vertiginosa, numa ascendente, então, nós percebemos essa ascendência quer dizer que aumentou a quantidade de pessoas com capacidade de elaborar um texto, e, por outro lado, também diminui a 9 metros no país inteiro e as pessoas têm mais acesso. É, obviamente, eu fico, inclusive, arrepiado porque foi realmente a época em que os pobres, os favelados, conseguiram chegar na universidade, conseguiram ascender. E aí, a gente viu, atualmente, infelizmente, a primeira coisa foi o desmonte da cultura, o Ministério da Cultura extinto, a educação, que é uma coisa básica, o pilar básico do nosso país sendo colocado em último plano, um presidente que diz que investe muito e não está investindo nada na educação, totalmente sucateado, eu mesmo estudei no colégio federal, que é o Colégio Pedro II, o Colégio Público Federal, mas que nunca na história de mais de 150 anos desse colégio a gente se viu preocupado em que o colégio, inclusive, está na Constituição, é um dos poucos colégios que a Constituição protege, o colégio que ficou preocupado com a possibilidade de perda e que está acontecendo em todos os lugares do Brasil. Perda de recursos financeiros. perda de recursos financeiros. Então, um país que não investe na educação, um país que quer destruir sua cultura, um país que, enquanto todas as pautas do mundo estão avançando na questão contra a homofobia, pela paz, a gente está só retrocedendo o tempo todo. Então, cada dia a gente tem uma notícia ruim, a gente está vivendo um grande pesadelo no Brasil. Então, nesse momento, é um momento em que a gente precisa realmente de todo o apoio internacional e ultimamente agora, com essa questão que chamou a atenção de todo mundo com a questão da natureza, da sobrevivência da humanidade com a Amazônia. Então, essa liga com a segunda pergunta que eu estava fazendo. Você aqui em Barcelona, você também teve Lisboa, duas capitais europeias também, você percebe, como se percebe o interesse dessas pessoas daqui em relação ao que está acontecendo com o nosso país? Olha, eu acho que tem duas pautas muito principais que está todo mundo muito preocupado. Primeiro é que essa questão da Amazônia, porque todo mundo se preocupa com a própria sobrevivência da humanidade, mas também todos os países que querem investir em algum país, se não tem segurança jurídica, não quer investir. e o nosso país também não tem segurança jurídica uma vez que a gente tem o principal líder político do nosso país, o Luiz Inácio Loura da Silva, que foi, eu fico até emocionado, um dos melhores presidentes que o nosso país conheceu, preso por um juiz, o juiz Sérgio Moro, que estava à frente da Lava Jato com o Deltan Dallagnol, que é o promotor, em conluio para prender o ex-presidente que poderia ter sido candidato, que não foi por conta dessa operação e que depois se torna ministro do governo que foi beneficiado com a prisão do presidente Lula. Então, a gente vive um momento muito sério, quer dizer, são duas questões principais, dois eixos que eu vejo que o mundo inteiro está preocupado e que o mundo inteiro reconhece. Uma é a questão da Amazônia, que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, não tem a mínima preocupação, o foco dele e a atenção dele está voltada para o agronegócio, está voltada para o desmatamento, está voltada para outras pautas que não são as pautas que sempre preocuparam toda a humanidade e outra é essa insegurança jurídica que a gente vive num país em que o ex-juiz e hoje é ministro que queria inclusive chegar ao Supremo Tribunal Federal, essa era o grande objetivo e agora esperamos que ele não vai conseguir mas o que traduzindo o que a gente tem é um juiz como se fosse um juiz de futebol que ajuda um time a ganhar e que depois quando termina se torna diretor daquele time e a gente vê na realidade que foi um grande e manda prender o Messi e jogava no outro exatamente então é mais ou menos isso que a gente está vivendo no país e que é uma coisa muito turística porque o presidente Lula não tem provas contra ele ele foi preso por conta de um triplex que nunca foi dele que ninguém nunca conseguiu provar que era dele entendeu bom e você vê aqui você esteve aqui também estando aqui na Catalunha também você sabe que existem possibilidades de alianças internacionais a luta antifascista que no fundo é disso que nós estamos falando as pessoas que ainda acreditam que não é um regime fascista tem pessoas que acreditam que pode vir a ser se a coisa continua como vai porque eles estão falando abertamente em retorno da ditadura nós temos declarações de pessoas vinculadas ao governo e dos grandes mandatários inclusive falando em relação a isso e essa ameaça sobretudo a partir daquela base violenta da insegurança que a gente tem você experimenta aqui para o Barcelona caminhar à noite e olha que agora estão falando que está ficando muito insegura a Barcelona imagina nos padrões brasileiros que nós temos ou seja utilizando essa estratégia como medo a gente sabe que durante muito tempo tentou se associar a vida nas favelas a uma barbárie a uma coisa absolutamente totalmente insegura e associando estigmatizando a vida na comunidade isso é um fato isso chegou muito forte aqui e o trabalho de vocês ajuda também a desconstruir esse estigma que foi construído em cima da vida de pessoas que estão sobrevivendo como e sobrevivendo com muitas dificuldades então traz pra gente um pouco essa mensagem como está hoje a questão do trato com a segurança pública nas favelas por exemplo no Brasil é a gente está com a situação bem difícil principalmente porque sempre foi muito difícil nas favelas mas hoje nós somos nós temos um problema muito grave que são as milícias as milícias é pra quem não entende a gente tem o tráfico de drogas que é o abandono do estado e o crime organizado que se implanta mas as milícias são policiais ex-policiais e muitas vezes até policiais pessoas dos órgãos de segurança que se colocam no papel de criminosos dentro das localidades mais pobres e passam a dominar esses territórios através da força então você tem que pagar por segurança ao invés do estado te dar a segurança que é normal que é constitucional você tem que pagar por segurança e se você não paga você pode ser expulso da sua localidade então os governos principais no nosso país e principalmente no Rio de Janeiro foram eleitos através de milicianos quer seja o governo federal até porque o Jair Bolsonaro ele morava num condomínio de luxo na Barra da Tijuca pra vocês terem ideia onde a poucas casas de distância foi preso um miliciano que é acusado de ser o assassino da Marielle Franco então eles foram a família dele toda foi eleita com muito apoio da milícia eu ouço dizer que o que nós temos hoje é uma milícia no poder do Brasil né e aí traçando um paralelo né com o fascismo porque quando o filho do Jair Bolsonaro durante as eleições diz que pra fechar o Supremo Tribunal Federal do país basta um jipe com um cabo e um soldado né isso já é um recado claro né quando o outro filho fala contra a democracia quando o Jair Bolsonaro por exemplo pega e quer colocar o próprio filho como embaixador uma das principais potências do mundo que é os Estados Unidos então esse tipo de postura é o tipo de postura que não tem nada absolutamente nada a ver com a democracia que tem a ver com um grupo de pessoas que são consideradas pra mim criminosas que estão no poder do país e que a gente se preocupa se por exemplo vier a sofrer o impeachment porque muitas coisas já foram relatadas e estão sendo descobertas a cada dia estão sendo descobertas a cada dia se acontece o impeachment qual é a posição dessas pessoas essas pessoas podem querer fechar o Congresso Nacional e fechar o Supremo Tribunal Federal isso é de arrepiar mas é uma coisa que não está longe de acontecer uma vez que essas pessoas queiram se perpetuar no poder então André aproveitando que você está aqui eu quero aproveitar a sua pessoa por isso que eu estou tocando aqui em você porque você é uma pessoa que tem muita experiência e muitas pessoas dizem aproveita porque não é cada dia que o André está podendo falar aqui pessoalmente com a gente então duas coisas como você vê traga uma notícia para a gente de esperança de como você vê em que curto médio longo espaço de tempo a gente pode ter alguma reviravolta na política brasileira sinceramente eu sou uma pessoa de fé que acredito realmente agora o Lula pode sair até os próximos tempos agora no próximo mês tanto por conta do tempo que ele já cumpriu quanto por conta do Sérgio Moro e do Dallagnol que podem estar sob suspeito o Gilmar Mendes agora um dos ministros do Supremo Tribunal Federal deu uma entrevista na Folha de São Paulo no domingo em que ele fala abertamente sobre quem é o Sérgio Moro e isso nos deixa um pouco mais tranquilos a gente entende e quer acreditar que o Supremo Tribunal Federal vai permitir que o Lula seja solto se o Lula for solto a gente volta a ter uma esperança de que esses processos possam ser até anulados existe essa possibilidade e vejo apesar da idade do Lula que ele tem muita disposição ele está correndo nove quilômetros todo dia na esteira dentro da sua cela e tem muita disposição para poder voltar a ir mas também temos muitas lideranças no Nordeste inteiro como Flávio Dino no Maranhão como Rui Costa na Bahia a própria Manuela Dávila nós temos muitas lideranças que podem também o próprio Haddad que é um excelente quadro importante nós não ficamos somente esperando mas também criamos a nova liderança para o embate que vem essas novas lideranças então se o Jair Bolsonaro não sofreu impeachment e se os quatro anos dele se cumprir a gente acredita que o povo não vai mais votar e vai querer de volta aquilo que já teve que foi realmente o governo de um governo de esquerda a segunda pergunta é muito pessoal e que é melhor para falar do que sentir na pele você já deve ter sentido e sofrido as ameaças constantes que uma pessoa como você que tem o compromisso essa missão dá na sua voz falar abertamente você é um comunicador o comunicador não pode pautar ou engolir sapo na hora de falar as coisas que ele acha que devem ser ditas para o bem da democracia e da liberdade de expressão mas você deve ter sofrido na pele de sentido alguma ameaça em relação a isso eu já sofri ameaça algumas vezes na vida uma vez inclusive eu cheguei a aceitar a segurança do estado brasileiro então eu fiquei durante três meses andando com segurança do estado mas hoje em dia a agência de notícias das favelas cresceu muito e eu ando muito também então descentralizamos a direção da organização não existe presidente eu faço parte de um conselho diretor existem muitas pessoas e eu acredito que tentar me silenciar através de um atentado seria na realidade criar um marte eu acho que os nossos opositores não querem isso então mesmo assim óbvio que eu tomo todas as precauções eu também quem for tentar alguma coisa contra a minha vida sabe que eu sou uma pessoa super de paz mas também eu fui fuzileiro naval fiz parte da tropa de elite do país e obviamente durmo com os olhos abertos para poder continuar esse trabalho em frente e a gente o sonho que a gente está perseguindo e correndo atrás é muito grande tem muita gente boa que está junto conosco que vai continuar um dia também que eu não estiver maravilha isso é muito bom escutaria você então mas e aí para a gente ir também finalizando duas coisas que são importantes primeiro não vamos sair daqui sem falar do seu livro você inclusive esteve aqui com a gente fez algumas apresentações as pessoas estão adquirindo o livro porque é importante adquirir porque tem a ver com a a continuidade e a sustentabilidade do projeto coletivo então fala dele por favor fala dele porque depois eu quero perguntar para você sobre aqui na Cataluña você teve conversou com bastante pessoas você conviveu com a realidade política você viu a questão do Laufer aqui também e como eles fazem também quando incomoda manda prender para não ter adversário político a altura primeiro fala do livro por favor então o título do livro é Perseguindo um Sonho a história da fundação da primeira agência de notícias de favelas do mundo está na terceira edição há alguns anos atrás há quatro anos e meia eu vim aqui ainda na primeira edição ele também já está publicado na Itália em italiano Maria Dantas parlamentar aqui da esquerda republicana está traduzindo o livro para o espanhol então muito em breve teremos aqui na Cataluña o livro em espanhol temos algumas pessoas aqui que estão colaborando também escrevendo tem aí a Dai que é uma companheira que vai passar a escrever no nosso portal inclusive recebeu o manual de redação em estilo da agência de notícias de favelas para poder escrever e estamos criando um grupo de pessoas aqui que queiram também escrever e falar da realidade periférica aqui da região então missão cumprida nesse sentido você conseguiu fazer a difusão está conseguindo colaboradores missão cumprida e sobretudo o trabalho de divulgação aqui então a Cataluña como é que você vê teve contato imagino que com essas pessoas que você já mencionou já me diz tudo a Maria está como diputada a Dai está coordenando faz parte de um grupo de assembleia de brasileiras contra o fascismo que é muito ativo aqui hoje você está aqui na rádio na Itacate com a Almayer e com outras companheiras que também você já viu que a questão aqui feminina é muito forte na verdade são elas que estão levando adiante agora a retomada de todos esses processos de luta é importante também ter consciência disso no Brasil de hoje então você teve contato explica aí como é que você viu a Cataluña o que você sabe eu percebo na realidade que não só na Cataluña mas em muitos países no mundo inteiro o fascismo avançou e eu acredito também na volta da esquerda e de governos mais populares mais realmente preocupados com o bem-estar social como é o caso da Argentina enfim acreditamos que no Brasil vai seguir a mesma tendência que teve um governo agora que foi eleito pelo Fora PT mas que as pessoas já se arrependeram e muito em breve nós vamos ter a volta de um governo preocupado com o social então é uma onda que foi mundial mas que eu acredito também que a gente vai trazer de volta o sonho de mais justiça social e essa luta do feminismo eu acho fantástica eu até falava ontem com um grupo de feministas aqui que lá no Rio de Janeiro no nosso escritório eu sou o único homem o restante são todas mulheres que são elas que fazem um trabalho fantástico lá da agência de luta que fazem de fato a agência de luta das favelas acontecer e eu vou na frente na ponta de lança abrindo o caminho enquanto essa galera é que sustenta que segura a corda para eu poder fazer esse trabalho maravilhoso também então eu fico impressionado também porque essa luta antifascismo e feminista ela está no mundo inteiro e só tende a crescer conforme a gente tem o tempo de explicar para as pessoas que votaram no Bolsonaro pessoas que realmente querem um mundo melhor que acreditam muito melhor não pode continuar acreditando nisso que está aí e muito menos aqui também porque o fascismo não faz mal a ninguém não faz bem a ninguém só faz mal ninguém pode acreditar que o governo político fascista que tenha pensamentos fascistas pode fazer o bem à sociedade mas que bom escutar isso da boca de um brasileiro comunicador isso é uma coisa que você sente também que está crescendo no nosso país é um sinal de esperança para a gente que está aqui fora e acreditando ainda nós precisamos inclusive brasileiros eu tive agora na festa do avante lá em Portugal também eu vi fila fila de portugueses para assinar o documento pela liberdade do Lula em todos em todos os lugares de Portugal eu tirei o meu NIF lá em Portugal que é o CPF local porque a gente vai montar a agência de notícias das favelas e essa é a notícia um spoiler em primeira mão nós vamos montar em Portugal a pessoa jurídica da ONG da agência de notícias das favelas então eu fui tirar meu NIF e na hora que eu estava tirando meu NIF o senhor lá que trabalha lá quando eu comecei a falar do trabalho que a gente ia fazer ele falou da importância que tinha a agência de notícias das favelas chegando em Portugal e a importância de reafirmar o Lula livre de lutar contra esse governo então assim não era nem da festa do avante no caso esse senhor que estava lá era um rapaz da Receita de Portugal trabalhador trabalhador normal e que entende o que nós estamos passando no Brasil e o quanto é importante uma organização como a agência de notícias das favelas para poder continuar essa luta e aí eu fico aí faço realmente um apelo aí a todos os nossos ouvintes que possam conhecer melhor o nosso trabalho e apoiar porque nós estamos lá vivendo dias difíceis e vamos precisar desse apoio aqui então como bom comunicador agora era de falar cada palavra final deixando o link para que as pessoas possam acessar porque é muito importante cada pessoa com a quantidade de seguidores que vocês têm já e vamos aumentar vamos ter mais gente lá na sessão então nós quero muito que vocês conheçam aí a agência de notícias das favelas nós estamos em www.anf.org.br ou então arroba agência de notícias das favelas tudo junto isso para o Instagram ou para o Facebook e quero dizer que se você acredita no mundo melhor se você acredita que a gente pode juntos melhorar a situação não só da sua localidade mas de todo mundo vamos se juntar a nós nessa luta porque juntos nós somos mais fortes e ninguém solta a mão de ninguém que bom então em nome da da Itacate Latinsper Catalunha agradecendo aqui a colaboração do CIEM e da Chacha Barcelona e do Rio Morso prazer hein palças abertas prazer meu muito obrigado maravilha por um mundo melhor vamos juntos vamos juntos